Bom dia, galera! Estamos aqui em mais uma reflexão astrológica semanal correspondente ao período do dia 16 ao dia 22 de maio. Nessa semana, nós temos dois movimentos astrológicos fantásticos que eu vou trabalhar com vocês o seguinte tema. Eclipse total lunar de 16 de maio e as revelações com a lua vermelha. Primeira coisa que eu gostaria de dizer, nós temos muitas forças astrológicas que trazem o impacto de muitas revelações que podemos ter essa semana. Quando eu falo revelações, as pessoas falam assim, nossa, então tudo aquilo que eu quero saber vai ser revelado. Muitas vezes não é por aí, não. O que ocorre principalmente com a força do eclipse, com a renovação do sol, que nós temos isso também essa semana. E eclipse, sempre quando falamos de eclipse, a gente está envolvendo jogo entre o sol e a lua. Nós temos a revelação no sentido de ser demonstrado o que verdadeiramente nós vivemos nas experiências. Muitas vezes as pessoas esperam, né, quando eu faço meus vídeos aqui de astrologia, que eu traga receitas mágicas, que eu fale, ó, que eu vou ganhar tudo, que, ah, não, que eu vou perder, ah, que eu vou me dar bem, que eu vou me dar mal. Cara, tudo isso está em jogo através da sua própria força pessoal. Essa é a astrologia que eu quero trazer aqui pra vocês. Se você encara tudo que eu trago aqui de uma forma que, deixa eu ver como eu recebo o impacto dessas informações e como eu lido com tudo isso na minha vida, cara, você começa a entender que o poder de Deus está na sua mão. Onde que Deus estaria, cara? Ele estaria com uma realidade totalmente externa que não trazemos nenhuma responsabilidade de conexão com tudo isso? Ledo engano. O que precisamos compreender é que a força da astrologia, quando ela é vista de uma forma diferenciada, nós temos a possibilidade de entrar em sintonia com esta força para que a gente entenda como Deus, através dos astros, por isso que os antigos colocavam sempre o nome das dignidades planetárias ou os próprios planetas em si, como deuses, para a gente compreender que simplesmente é uma linguagem de nós compreendermos como isso está em nós. Então, com essa compreensão, a gente tem que entender que as revelações que eu vejo que estarão em alta com o movimento astrológico da semana, que eu já vou começar a falar com vocês, tudo isso pode trazer a revelação do que verdadeiramente somos, do que as experiências são e como nós podemos lidar com o que a gente pode enxergar. O que está mais em voga, principalmente no dia de hoje, é o eclipse lunar, que ocorreu aqui para o Brasil nessa madrugadinha, foi uma e pouco da manhã, vou colocar até o mapa aqui para que todo mundo veja, mas cada país tem o seu próprio horário do acontecimento. Então, vamos lá, olha aqui, este é o mapa do eclipse, que foi, hoje praticamente ainda está rolando, essa força é no mínimo uma semana que a própria lua cheia traz esse poder até que ela se torne minguante para que a gente trabalhe isso. Essa energia começou a 1h14min no seu sentido exato, onde sol e lua estavam a 180 graus, o solzão aqui na parte de baixo do mapa, que aqui seria como se fosse a face da Terra, lembro, isso é para o Brasil, por isso que não fiquem presos com leituras de ascendentes, você tem que fazer no caso, se você aprecia esse tipo de leitura de acordo com o horário que foi a lua cheia no seu país, aqui no Brasil foi no iniciozinho, né, da madrugada aqui, 1h14min, onde a lua, com o seu ápice total aqui em Escorpião, início do vídeo sempre para todo mundo, seja qual signo eu citar aqui, então nós temos essa energia aqui da lua em Escorpião e do sol em Touro nos seus últimos momentos, né, porque dia 20 o solzão já entra aqui na força e no poder de gêmeos, que será outro papo, onde nós vamos ter inicialmente com o retorno do Mercúrio, que já está na sua retrogradação desde o dia 10, se encontrando com o sol, muitos assólogos vão ficar falando, ah, Mercúrio combusto, Mercúrio casime, sobre os raios do sol, o que você precisa entender é que o Mercúrio entra ali junto da energia do sol e tudo vai ser demonstrado, e depois a própria retrogradação de Mercúrio vai ingressar novamente em Touro, que é o que estamos vivendo agora, então com este momento inicial do eclipse, compreendendo também que dia 20 teremos essa renovação do sol, que chegará em gêmeos, a gente começa a entender um pouquinho o sentido da revelação, mas antes de começarmos para valer, o que eu quero desmistificar que todo mundo já está ouvindo falar desde o final de semana, principalmente por causa desse imediatismo, né, ninguém se prepara, todo mundo sabe que a semana passada eu já tinha feito um vídeo de preparação para que a gente chegasse neste momento, né, do eclipse lunar, estar pronto para que tudo de repente aconteça, de acordo com o que a gente busca, causando esse tipo de força, nós precisamos compreender que essa energia do mapa do eclipse que eu vou projetar mais adiante para todo mundo, essa força agora traz essa energia causal em relação a tudo que fizemos, principalmente na semana passada, na verdade, no eclipse solar que nós tivemos no final do mês passado, que foi dia 30, se não me engano, então sempre são 15 dias e sempre um eclipse traz a energia posterior a 15 dias deste primeiro passo, depois no final do ano, possivelmente novembro, se não me engano, outubro, novembro, vamos ter os últimos dois eclipses do ano que serão trabalhados também nessa edge de touro escorpião, momento de firmar o que realmente queremos e deixar ir, o que não serve, tem gente que fala, pô, ele está falando isso de novo, cara, é a tônica do momento desses anos, se você não entender nem esse princípio básico, você pode assistir mil vídeos da astrologia, você não vai ter autoajuda nenhuma, então seguindo ainda neste influxo, o que nós vamos compreender? Vamos lá, este papo de lua sangrenta, lua de sangue, lua vermelha, por que que ela ocorre? Vou colocar uma imagem aqui, que todo mundo vai entender isso aqui facilmente, quer ver? Deixa eu projetar ela aqui, que seria a imagem da lua cheia aqui, no eclipse, deixa eu tirar aqui, vou aumentar um pouquinho essa imagem para facilitar para todo mundo aqui, e vou colocar o figura aqui um pouquinho para baixo, mas ainda dá para todo mundo me ver, olha aqui, isto que ocorre exatamente no momento que estamos vivendo, a lua está a 180 graus do sol, olha aqui, e o que isso acarreta, gente? Vamos entender o que é um eclipse lunar total e por que é chamado de lua vermelha, vamos entender no seu sentido astronômico mesmo. Um eclipse lunar sempre ocorre à noite, que está sendo visto pela América do Sul, que daqui a pouco eu projeto também isso, mas primeiro vamos entender esse tipo de força, a energia da lua se esconde totalmente atrás da Terra, olha aqui, fica totalmente na umbra da Terra, que é a sombra total. Por que que a lua fica avermelhada? Quando nós temos um eclipse total, que a lua se esconde atrás da Terra, como ocorreu nessa madrugada, e muitas pessoas puderam observar essa mudança da cor lunar, esse que é o verdadeiro sentido do eclipse, aqui na América do Sul, a força dos raios solares passa só aqui por cima, olha aqui, olha a projeção aqui, aqui em cima, que seria a própria penumbra, está vendo? São cones que são formados. Então a lua recebe só o impacto luminoso desta penumbra da força solar que passa, então por isso que ela fica avermelhada. Todo mundo enxerga, mas enxerga o que se reflete da penumbra aqui, então daí que vem esse apelido de lua vermelha, apelido o nome, né? De lua vermelha, lua sangrenta, etc. E muitas pessoas, muitas pessoas geram um misticismo terrível em relação a isso. Cara, é revelação por quê? Todo o nosso lado psíquico agora seria a minha visão no seu sentido esotérico. Todo o lado psíquico do nosso ser, sendo que eu já venho falando há vários vídeos que é um ano onde a lua influencia demais a nossa energia no seu sentido astrológico, como força do ano. Toda a nossa energia, ela se esconde através do palco da realização, onde é demonstrado, após esse alinhamento perfeito, porque a lua vai estar cheia, até o dia 22, que é o domingão, então é a lua cheia direta essa semana, né? Nós vamos começar a ter esta lua eclipsada que recebeu essa força da umbra, da força da energia terrena, nós vamos começar a ter as revelações de todo esse passo. Nós vamos começar a ter a lua iluminando o céu como um segundo sol, trazendo através do poder desse eclipse, desse recolhimento psíquico, que ativa a nossa energia interior e tudo vai vir para fora, o que nós verdadeiramente somos e o que a gente criou certo ou errado, principalmente desde o ano novo astrológico de 2022. Então essa energia do eclipse está a mil por hora para a gente ter a oportunidade de enxergar. Vamos ter essa coragem, vamos tirar um pouco essa coisa de ah, porque é lua sangrenta, porque é lua isso, ah, vai acontecer tudo de ruim, vai acontecer isso e aquilo. Cara, isso aí é para ganhar views na internet e te aprisionar através disso. O povo ama esse tipo de coisa. Por isso que eu falo, né, e muitas pessoas que acompanham aqui o meu canal, até 2026, cara, a humanidade tem esse compromisso de se tornar melhor. Não se tornar, vão vir rigores mais pesados do que foi em 2020. Agora, olha, quanta gente ainda está presa nesse tipo de coisa e não está preocupado no sentido coletivo. Cada um é dono da sua própria razão, não está nem aí com o outro e etc. Cara, então, quando chegar 2026, como eu já fiz em vários vídeos aqui, metade de 2025 até 2026, vamos ver como que a gente vai ser julgado por essas forças celestes. Aí as energias, as forças da natureza, demonstram o tipo de carregamento vibracional que a gente criou e gerou. E com isso as coisas acontecem e ninguém fala, meu Deus, por que isso, aquilo? Ah, ninguém vai ficar fazendo meditação para salvar isso e aquilo. Ninguém está preocupado com a sua própria força pessoal. Galera, é o momento de acordar. Então, para mim, este segundo eclipse do ano, que são duas semanas sempre, porque são duas fases lunares, depois do eclipse solar que tivemos, dia 30, se eu não estou falando o dia errado, mas são 15 dias anteriores, tenho quase certeza que foi dia 30, nós estamos vivendo agora os resultados. Tenha coragem de enxergar, tenha coragem de ver o que verdadeiramente você vive nas suas experiências principais, não esperando sempre. Hoje eu estou batendo muito nisso, né? O receituário pronto para saber se você anda, se você fica parado. Cara, faz o que está no seu coração, faz o que está na sua energia psíquica, principalmente corrigindo o que você sabe que está errado e potencializando acertos. Os acertos existem porque também existem os erros. E os erros estão presentes para que a gente transforme isso em possibilidades de acertos. Um trabalha de uma forma conjunta com o outro. Então, isso que no sentido planetário, nesse vídeo de astrologia semanal, está ocorrendo agora. revelações, tudo começa a ser demonstrado. Seja qual for o foco da sua consciência, mais voltado para o individual, com uma necessidade, ou uma força mais coletiva, nós temos que ficar muito atentos em relação a tudo que pode ser demonstrado para nós. Vou citar alguns exemplos. De repente você está focado num lance mais financeiro. Cara, ótimo, beleza. É a sua necessidade, de repente, é o que você precisa agora. Quais são os sinais dos aperfeiçoamentos que você tem que ter a partir dessa semana para você conseguir o êxito? Não é porque teve o eclipse e aí vai cair dinheiro. Cara, isso aí não é nem infantil. Isso é loucura. É debilidade astrológica. Pensar isso como também todo mundo vai perder. É loucura. Você tem que criar e gerar em você a possibilidade do universo ofertando tudo que está ocorrendo com essa movimentação planetária da semana, que ainda tem muita coisa que eu vou falar mais adiante. Você tem a possibilidade de enxergar. Então, a galera, exemplo que eu dei. Está precisando de dinheiro. Então, o que eu estou errando? Quais são os caminhos que eu tenho que potencializar mais para que o fluxo financeiro se desenvolva em mim? Ah, é um relacionamento afetivo. O que está sendo demonstrado? Mais erros, mais infelicidade ou mais acertos? Tudo isso pode ser observado e deve ser observado por nós. Então, a grande mensagem desse eclipse que ocorre hoje, principalmente, dia 16, com o lançamento desse bate-papo com vocês. Tenha coragem de observar. Essa lua vermelha, essa lua eclipsada, cheia, é o segundo sol que se demonstra para nós como possibilidade de enxergarmos nas experiências o que estamos fazendo e se estamos errando ou acertando. Com isso, nós temos a possibilidade incrível de sermos melhores, criando e trabalhando dentro de nós com a visão, com a observação. É lua cheia, não tem noite que esteja muito escura sempre com a lua cheia. Claro que se estiver nublado, né? Mas existe a possibilidade de tudo ser demonstrado e visto por nós. Você tem essa coragem? Você tem essa possibilidade de enxergar isso com o seu coração? Nós estamos vivendo um momento, agora eu vou projetar o mapa aqui para vocês, né? Nós estamos vivendo um momento de fechamento das energias aqui, do sol em touro. Dia 20, aqui está o dia que ocorre aqui, dia 16 de maio. O sol está no finalzinho de touro. Ocorreu o eclipse com a lua em escorpião, que é o que eu vou projetar para todo mundo, para ver se a gente trabalha essas revelações e o que é demonstrado de uma forma legal é daqui a pouco, né? E essa energia do fechamento em touro aqui nos traz algumas mensagens incríveis, porque daqui a pouquinho o que vai ocorrer? Dia 20, como eu falei, o sol ingressa aqui em gêmeos, mercúrio que está em casa, retrógrado, ele vai retornar e vai formar uma conjunção perfeita. Quer ver? Observa só esses dois aqui no momento. dia 16, 17, 18, 19, 20. Olha aqui, o sol já ingressou em gêmeos e o mercúrio está aqui em retrógrado. Aí quando chegar o final de semana, olha que bacana isso. Sol a zero grau de gêmeos, estão vendo ali a longitude zero graus e mercúrio retrógrado a zero grau de gêmeos. Aí que vai ser o pessoal que eu falei, falando de casime, disso e daquilo, combusto e etc. Cara, não importa. É um momento onde a revelação no final de semana, isso aqui é o sabadão, começa a pipocar de uma forma intensa para que todo mundo veja o que realmente está acontecendo. Quantas pessoas, e eu já falei, eu sou até de acordo com isso, que no sentido terreno, o regente de 2022 é mercúrio. Então olha aqui, ele vai estar na sua retrogradação e vai formar uma conjunção perfeita com o Sol que se renova. Então no final de semana é tipo assim, seria um exemplo, como se este eclipse que ocorre hoje, segunda-feira, foi na madrugada, aqui no Brasil, ele demonstra a fase da Lua cheia, inteirinha aqui, olha o que você está fazendo, você está acertando ou errando. Quando chegar o final de semana, o conteúdo mercuriano que se encontra com o Sol, de uma forma perfeita, principalmente no dia 21, vai chegar e vai demonstrar para nós, olha aqui, então e aí, topou acertar o seu conteúdo vibracional ou vai continuar em toda essa loucura, em todo esse misticismo cego e louco, mesmo com todos os eclipses falando, transmuta a sua energia para que você tenha resultado, você vai continuar persistindo em caminhos erróneos e como é o martelo hoje, e muito nesse sentido de revelações, cadê a receita mágica para dar tudo certo? Cara, receita, nada contra a receita, mas vai em sites de culinária para aprender a seguir a receita ou a receita de alguma coisa, no sentido vibracional, é você com você mesmo, esse é o grande bingo da nova era e da velha era, o misticismo desgastado, indo tudo pelo ralo para ser reciclado numa água nova, então isso no final de semana rola de uma forma intensa, agora algo que ocorre antes do final de semana, agora é a preparação depois do entendimento, vamos lá, vamos voltar aqui para que todo mundo entenda, vocês lembram, deixa eu voltar para mim aqui um pouquinho, vocês lembram que todo mundo falou da conjunção de Júpiter, que já saiu até do último signitário primeiro, junto de Netuno, a conjunção do século, tanto quanto foi falado, cara, tem muito mais movimento do que isso, por quê? Nós tivemos essa conjunção que envolveu a realidade de Mercúrio, depois Vênus, agora veja quem entra na jogada, agora a gente volta aqui para o mapa, olha aqui, o Júpiter, como eu falei, ele já está aqui, no primeiro signo, o Netuno não continua ali, cara, olha quem agora, logo no comecinho da semana, dia 16, dia 17, olha aqui, terça-feira, o Marte se encontra com esse mesmo Netuno, que já teve Mercúrio, já teve Vênus, e agora recebe a energia de Marte, chegou o momento de nós resolvermos verdadeiramente dentro de nós, com tudo que é demonstrado com o eclipse, que daqui a pouco eu vou falar também no movimento lunar, chegou o momento de realizações concretas dos nossos sonhos, o que seria essa conjunção de Marte com Netuno? Cara, quem idealizou o forte e firme, o quanto eu falei isso nas semanas anteriores, aprender a trabalhar um idealismo bacana, criar com o eclipse do dia 30, o que realmente 30 de abril, o que você queria que firmasse e deixasse dissolver o que não serve, quem me acompanha sabe o quanto eu falei isso, cara, agora tudo é demonstrado, e nesta semana você tem o que? Como é Marte, é realização, é parte para cima, cara, se você está com os sonhos legais, o idealismo, tudo aquilo que você estava vibrando, está acontecendo, está no caminho certo, observa o que essa semana eclipsada demonstra para ti, com toda essa renovação, o encontro do Mercúrio com o Sol no final de semana, tudo isso que está vibrando como poder, você tem que aprender a transformar os seus sonhos em realidade, chegou a hora de fazer, já a galera que não estiver legal com algumas coisas, porque a gente nem é, nunca é absoluto sol bacana ou sol complicado, a gente vive um mesclar desses dois tipos de força, cara, vai ter muita pressão interior, a pessoa vai se sentir extremamente frustrada, porque as coisas que ela de repente estava acreditando demais, agora vem esse eclipse, vem esse Mercúrio retrógrado, se encontrando com o Sol, vai ser demonstrado para ela, olha como você ficou viajando, como você ficou só no mundo das ideias e dos sonhos, agora que você tem uma necessidade de realização, nada acontece verdadeiramente, então a pessoa pode ter uma frustração interior muito grande, porque nós temos essa conjunção aqui, essa conjunção extremamente forte, então nós temos que aprender a trabalhar essa força maciana como um direcionamento emocional produtivo, um direcionamento emocional bacana do que realmente nós queremos, se a gente fica totalmente enclausurado em sonhos que nunca se realizam, e isso cada vez mais agora, com esse segundo eclipse, que fecha esse primeiro momento, depois será outubro, novembro, nesse eixo aqui, Toro e Escorpião, onde estão a calda e a cabeça do dragão, que sempre acompanham o eclipse, como um soar kármico, vamos dizer assim, chega o momento que a galera vai começar a ter uma pressão muito grande, e isso vai ocasionar, por que não, uma depressão muito grande para as pessoas, porque elas de repente querem que os seus anseios ocorram, e não ocorrem, porque não enxergam os aperfeiçoamentos, que nesta semana são demonstrados claramente, fogem da realidade, continuam com os escapismos, e com isso tudo vai começar a ser pressionado, porque não anda, a coisa trava, aí que está o verdadeiro sentido das revelações, que eu citei essa semana, se nós tivermos essa coragem, de observar todos esses influxos citados, de novo, a lua eclipsada, junto com o Sol, trazendo o acionar de toda essa força, dessa saideira do Sol, no segundo signo do Zodíaco, entrando agora no terceiro, onde tem o compartilhamento das ideias, o Mercúrio retrógrado, chegando ali, fazendo a conjunção perfeita com o Sol, cara, se você não quiser enxergar agora, vai ser muito difícil, ou muito mais doloroso, você enxergar quando as pancadas emocionais, principalmente interiores de frustração, chegarem, você que opta, eu prefiro observar o que rola agora, não está legal, esse sonho, esse idealismo, isso não está fluindo, vamos procurar outro caminho, este é o verdadeiro sentido da coisa, vamos procurar outro caminho, mas eu vou continuar persistindo, você está criando uma neblina, uma nebulosidade, nebulosidade aí, que quando ela dissipar, vai vir uma cacetada, que você mesmo criou, e aí, o pior de tudo, muitas pessoas, vão ficar culpando os outros, vamos aproveitar essa semana, para despertar, então tem, de novo, coloco aqui para vocês, este encontro inicial, que pede esse pé no chão aqui, para que as coisas ocorram, isso é logo no comecinho da semana, agora um momento muito interessante, dessa finalização, que vai até o dia 20, do sol em touro, vamos entender isso, primeira coisa, o sol em touro, está com uma quadratura, fortíssima ainda, com o Saturno, o que significa isso, cara, é o seguinte, os rigores saturninos, eles ocorrem, para que a gente desperte, eu adoro o Saturno, cara, Saturno, ele vem colocar a coisa, no seu devido lugar, se você aceita, o fluxo das provações, e das responsabilidades, que ele traz, o que seria da vida, se a gente não tivesse, responsabilidades, com aquilo que a gente, assume nos compartilhamentos, nas interações, então tudo isso, com essa saideira de torto, sendo pedido, você segura o tranco, do que você se compromissou, do que você falou, que ia fazer, do que você colocou, principalmente das realidades, do grupo, que você está envolvido, as pessoas, que você escolheu, compartilhar a sua energia, esse é o mistério, do décimo primeiro signo, onde está Saturno, com esse fechamento de touro, você firmou, um compromisso verdadeiro, com essas pessoas, ou você está pisando na bola, ou estão pisando na bola, porque você compartilhou, sua energia, com quem não devia, tudo isso, está em jogo, agora vem uma chave, fantástica, olha aqui, essa energia do sol, está formando, um aspecto, extremamente fluente, com o Plutão, que está aqui, retrógrado, junto com o Mercurião, que entrou dia 10, semana passada, que nós conversamos, no signo, que fez toda a catalisação, das energias, desde 2020, então, é um momento, que eu diria, sem sombra de dúvidas, gente, sombras, eclipses, até combina, é o momento, da gente encarar, todas as verdades, de frente, nas experiências, nas dores, e nos amores, e realmente, como Plutão está ali, que sejam coisas, desde 2020, já estou falando dessa tônica, há um bom tempo, porque os astros, estão conversando, com esse tipo de energia, chegou o momento, da gente resolver, não adianta mais, ficar mascarando, querer tratar ferida, só com band-aid ali, cara, nada contra o band-aid, daqui a pouco, vem a ONG, dos defensores do band-aid, cara, não é isso, é que você deveria, tratar aquela ferida, de uma forma verdadeira, que você está mascarando, só ela, velho, chegou a hora, de você pegar, todas essas realidades, e falar, não, esse direcionamento, esse foco, vem rigor, vem isso e aquilo, isso é normal, siga em frente, é o que eu quero, vou adiante, vou parar de sonhos, de nebulosidades, aceitar as revelações, e vou com tudo, é isso, que está acontecendo agora, gente, esta é a leitura, da força semanal, onde nós temos, como forças principais, o eclipse, que ocorreu hoje, de madrugada, esse vídeo, está sendo postado agora, dia 16, mas que nos acompanha, direto, cara, direto, até dia 22, domingão, quando a lua, entra na sua míngua, né, fechando todo esse processo, no décimo segundo signo, olha aqui, outra coisa interessante, que eu vou falar, que seria exatamente, o fechamento disso, tudo que eu estou falando, olha aqui, nós temos, a lua eclipsada aqui, dia 16, está aqui, aí ela segue, ela passa em escorpião, sagitário, capricórnio, aquário, ela vai minguar somente, aqui no início de peixes, que é o décimo segundo signo, encerramento, com lua minguante, cara, olha que legal, 18, estão vendo ela andando aqui embaixo, 18, 19, 20, 21, e 22, a lua vai estar no final, no comecinho de peixes, junto com o sol, em quadratura, iniciando no décimo segundo signo, a compreensão, que seria dia 22, nós falando o seguinte, pô, sou vitorioso, eu entendi, teve coisas que machucaram, nessa semana, que foi revelado, ok, mas estou trabalhando, é importante, vou alterar isso, vou dar um jeito, nessas forças, esta é a linguagem da força, que todo mundo ficou falando aí, da lua vermelha, sangrenta, e tudo mais, eu aceitei, tudo que foi colocado, tudo que foi demonstrado, e agora eu vou resolver minha vida, cara, seja você uma pessoa top, no sentido de classe social, tal, não tem essa de rico, pobre, feio, bonito, todo mundo, cada qual, das suas experiências, recebe as mensagens, de tudo que está acontecendo, e aí, você resolveu estar pronto, encarar tudo isso, todas as mensagens, foram dadas, nesse vídeo, agora o que eu vou fazer, eu vou projetar o movimento lunar, que é extremamente importante, e depois de falar do movimento lunar, ainda falando para todo mundo, eu vou fechar o vídeo, com a linguagem dos 12 signos, então agora eu vou fazer os vídeos semanais, e a astrologia sim, eu dou toda a energia do movimento, que envolve todo mundo, termino com a fase lunar, e depois eu falo para os 12 signos, que seria toques, onde nós vamos projetar a força do eclipse, para todo mundo, então agora, nós vamos falar do movimento lunar, que está, como todo mundo sabe, na fase cheia, para que nós tenhamos a possibilidade, de atuar diretamente, com a linguagem das revelações, que nos são ofertadas, então está aqui, nós temos, a lua cheia, eclipsada, até dia 22, domingo, com o ingresso da minguante, que ocorrerá, no 12º signo, como fechamento, e assimilação do nosso trabalho, de tudo que a gente observa, nessa semana, então nós temos, essa oportunidade incrível, e como eu gosto de falar, e muito, essa oportunidade maravilhosa, reveladora, incrível, de ver através da linguagem dos signos, por onde a lua vai passar, o que nós podemos atuar diariamente, com as mensagens que chegam para nós, através da linguagem universal, então agora eu vou projetar, para vocês, os mapas do dia a dia, para que a gente tenha, a possibilidade de entender, toda esta movimentação aqui, correspondente, à linguagem, desta semana de lua eclipsada, vamos lá, o primeiro dia, dia 16, a lua, ela fecha, o seu movimento, em escorpião, e ela ingressa, de cara, em sagitário, fazendo com que toda esta realidade, da lua eclipsada aqui, saia do oitavo signo, que é escorpião, e ingresse na força de sagitário, que vai estar em sagitário, no dia 16, dia 17, e também dia 18, à noite, já vai ingressar em capricórnio, então, o que seria o começo da semana, com essa força aqui, vamos lá, primeiro dia, dia 16, onde nós temos a lua aqui, projetada em escorpião, gente, dia 16, segunda-feira, se você está vendo esse vídeo, depois não tem problema, depois retorna, volta ali, e dá uma observada, no que você trabalhou, durante a semana, e ajeita, tudo é acumulativo, nada é perdido, tudo se transforma, recicla, nada se perde no universo, então, segunda-feira, é o dia onde você fala, deixa eu enxergar, onde eu trabalho, os apegos, e os desapegos, o que está cristalizado, e deve ser dissolvido, e o que eu estou deixando dissolver, que não deve ser dissolvido, e eu segurar um pouco a onda, então, é o momento de trabalhar, o equilíbrio, desse tipo de força de energia, e a força do sol, e da lua, principalmente, segunda-feira, dia 16, vão estar fortes, com essa energia, de Saturno, que representa, a seriedade, das suas escolhas, dos seus compromissos, e do que realmente, você trabalha com responsabilidades, no que está envolvido, a sua consciência, e sua vida, seja qual for a experiência, olha que dia bombástico, a segunda-feira, aí entra dia 17, a lua já está em Sagitário, olha aqui, Sagitário é a 7, vai ficar aqui dia 17, dia 18, e depois, à noite, ela já ingressa em Capricórnio, então, vamos voltar aqui um pouquinho, dia 17, Sagitário, e 18 também, cara, Sagitário é o nono signo, se a lua fez, a sua eclipse, sua força eclipsada, aqui, em Escorpião, que é o oitavo signo, onde todo mundo, sempre ouve falar, tem que desapegar, tem que transformar, tem que reciclar, quando chegar, em Sagitário, cara, por que que é a 7? É tipo assim, não importa, a seta que você me entregou, que representa, o que você trabalhou, como alquimia, da sua vida, nas experiências, que você resolveu firmar, e resolveu se desapegar, essa seta que você manda, para mim, é ela que eu vou jogar, para o alto, estão entendendo? Então, se você fez, o trabalho ainda mal feito, no começo da semana, já recebeu de cara, no início da semana, as informações, tinha que ser reciclado, se você fez o trabalho, a sua fé, a sua flecha, cara, está fiadinha, ela está balanceada, aquelas peninhas no final, da madeira, da flecha, para que ela vá legal, se você está dando tudo bagunçado, cara, beleza, eu vou lançar ela, assim mesmo, e não vou atingir o alvo, não vou, porque está tudo complicado, então, eu diria, dia 17, dia 18, é um momento, muito importante, de termos um direcionamento, se eu vejo, que eu estou lançando, as minhas experiências, olha agora, colocando de uma forma, bem prática, no início da semana, eu estou querendo dar um direcionamento, as coisas não estão fluindo, e a sua flecha é mal resolvida, opa, o que eu preciso ainda reciclar, transformar, o que eu preciso fazer, para que as coisas fluam, estão pegando a dica, que eu estou dando para vocês, repito isso, dia 17, dia 18, quando chegar dia 18, à noite, a flecha encontra o seu alvo, porque ela entra em Capricórnio, olha aqui, e ela entrando em Capricórnio, ficando aqui também, dia 19, dia 20, a tarde ela já ingressa em Aquário, no dia 20, onde o sol também, já ingressa em Gêmeos, mas a lua aqui, o que seria a lua eclipsada, aqui como revelação, cara, é a chegada da flecha no alvo, aqui em Escorpião, você preparou ela, aqui você lançou em Sagittário, aqui ela atingiu o alvo, então, a partir, vamos lá, do dia 19, observe os verdadeiros resultados, de tudo que você está tendo, como revelação, pô, olha o que está chegando para mim, pô, estou tentando trabalhar, tentando firmar o que importa, desapegar, solver o que não serve, olha os resultados, que eu estou tendo, olha o alvo, pô, está tudo zoado, então, vamos continuar firme, nessa alquimização aí, de firmar o que interessa, e deixar de lado, o que não interessa, não gastar mais minha energia, com o que não vale a pena, na minha vida, isso é tão básico, isso é tão simples, e muitas pessoas, continuam persistindo nisso, por falta de visão, então, essa energia vai estar firme aqui, ela vai passar por cima, de Capricórnio, olha aqui a mensagem, nos últimos momentos, do sol em touro, e essa energia, chegando aqui, principalmente dia 20, junto de Capricórnio, onde o sol, recicla as suas forças, ingressa em gêmeos, nós temos, que aprender a trabalhar, isso será na sexta-feira, tipo assim, não, agora eu consegui compreender, que tudo isso, tem que ser reiniciado, seria como se fosse, um deadline, ou um fim, da linha vibracional, para que a gente, arrume isso, e todas as energias, conspiram, estão vendo aqui, um baita triângulo, até está vibrando, de tantos planetas, acumulados aqui, em conjunções, nós temos aqui, um triângulo azul, que vai estar propício, para você reciclar, o que tem que ser reciclado, reiniciar, restartar, falar, estou pronto, resolvi minha vida, essa semana, pelo menos no sentido, de observação, agora é o caminho consciente, essa é a energia, correspondente a essa força, ou, uma tremenda pressão, para aqueles, que não querem acordar, aí quando chegar dia 21, e dia 22, a lua entra em aquário, e o que que essa força traz, para todo mundo, essa força traz, a possibilidade, das escolhas, mais assertivas, responsáveis, esse é o final, da lua cheia, eclipsada, porque quando chegar dia 22, ela está fechando aqui, olha, junto com Saturno, a sua energia, em aquário, que são as escolhas, dos grupos, de quem que eu quero trocar energia, com quem eu firmo, o verdadeiro compromisso, da minha vida, para quando chegar, a energia da noite, ela estar aqui, e começar, o que nós chamamos, de lua minguante, então, observem, quantas revelações, quantas forças, quantas energias, a serem trabalhadas, para que a gente tenha, com todo esse poder, do eclipse, a possibilidade, de acordar, com as revelações, que nos são ofertadas, antes de iniciarmos, diretamente, a parte, para os 12 signos, que fará o encerramento, do nosso vídeo, da semana, gostaria de lembrar, vocês, que nesta, quarta-feira, dia 18, caso, você esteja, vendo o vídeo, antes, deste evento, nós vamos fazer, dia 18, quarta-feira, às 20 horas, um evento, gratuito, de astrologia, aqui no YouTube, então, fiquem espertos, se inscrevam, para estarem, totalmente, conectados, conosco, e também, prestigiar o evento, a Luísa Tamer, está aí, no chat, agora, com certeza, ela vai passar, para vocês, a possibilidade, de vocês, se inserirem, numa lista, fantástica, que a gente está desenvolvendo, a gente passa, muito conteúdo, e informações, então, entra aí, no link, que a Luísa, está colocando, no chat, ou se não, veja aqui, no primeiro comentário, dos vídeos, que nós vamos deixar, ali, fixado, já fica a dica, Lu, coloca ali, como comentário, fixado, ali, o link, deste aulão, gratuito, de astrologia, 2022, que vamos fazer, dia 18, às 20 horas, participe, estaremos juntos, eu, com vocês, ao vivasso, então, é isso, galera, agora, chega aquele momento, do vídeo, onde nós vamos falar, para os 12 signos, com esta força, do eclipse, nós vamos colocar, um signo, como sendo o número 1, onde está posicionado, a lua cheia, eclipsada, e vamos fazer, o desenvolvimento, da mandala, vocês podem utilizar, todo o conhecimento, que nós vamos passar aqui, tanto para o signo, que você conhece, como também, para o seu ascendente, para o seu posicionamento lunar, ou de acordo, com a possibilidade, do seu conhecimento, astrológico, você fazer, o desenvolvimento, para o seu mapa inteiro, tudo vai, do quanto você sabe, se você conhece, só o seu signo, ok, utilize ele, asseguro, que se você tiver, essas bases firmes, estruturadas, de tudo que a gente falar, você pode ter, um aproveitamento, muito legal, se você já tem, pelo menos, o conhecimento, do ascendente, faz um mix, como se o seu signo, fossem as ideias, e a vontade, e o ascendente, a força do início, ou da realização, com isso, dá para todo mundo, tirar um aproveitamento, muito legal, de tudo, que nós vamos falar aqui, numa semana, onde esse eclipse, vem trazer, revelações, é lua cheia, é o momento, de ver, o que precisamos desapegar, o que precisamos transformar, para nós termos, o poder do renascimento, quem é o primeiro signo, que nós vamos conversar, em relação, a toda esta força, é o signo, onde a lua, está posicionada, então, o primeiro signo, é escorpião, escorpião, está com a energia, da lua, a própria cauda, do dragão, está ali, então, toda essa energia, do eclipse, faz com que escorpião, seja o primeiro signo, do desenvolvimento, da mandala, para termos, um aproveitamento, legal, em relação, a toda essa força, o que eu diria, para vocês, que tem escorpião, forte, no seu DNA, astrológico, o setor 1, é o setor, do fogo ativo, então, chegou a hora, da iniciativa, escorpianino, chegou a hora, de ver, com tudo, que esse eclipse, pode revelar, entrando em sintonia, com a sua força pessoal, como você pode, dar o primeiro passo, aonde você, precisa ser mais, arrojado, aonde você, precisa se lançar, com a sua força, emocional, para que as coisas, aconteçam, então, é um momento, muito bacana, para todos os escorpianinos, seja qual for a experiência, que vocês estiverem, vivendo, chegou o momento, de colocar a sua energia, para fora, iniciando os seus projetos, é lua cheia, é o momento, de ver, com clareza, para onde você, pode direcionar, a sua força, nunca utilize, todo esse poder, caso isso aconteça, no sentido, de você utilizar, isso como controle, como poderio, como uma energia, de você querer, dominar as pessoas, e as situações, de uma forma total, ou seja, um controlador, não use dessa forma, utilize essa energia, para você começar, um projeto, trazendo as pessoas, que estão próximas a você, influência, para que tudo aconteça, lembre-se, é o setor número um, do fogo ativo, o seu otimismo, o seu alto astral, empregado, nas coisas, que realmente, interessam na sua vida, para você dar um impulso, no sentido, das coisas fluírem, essa é a dica, para vocês escorpianinos, o signo, que traz a força, do setor dois, que representa a força, do elemento terra fixo, é a energia, de sagitário, os sagitarianos, caíram no setor dois, com esta força, o que eu diria, para vocês sagitarianos, é o momento, de realização, esse eclipse, pode trazer, para vocês, uma possibilidade, de vocês observarem, nas experiências, o que realmente, é confiável, onde você pode, colocar a sua força, e o que é mais ou menos, onde você está, gastando a sua energia, de uma forma inútil, então procure, alicerçar, a sua força pessoal, naquilo, que se demonstrar, forte, do adoradouro, estável, firme, não adianta, mais, ficar com coisas, que são mais ou menos, isso agora vai, isso não vai, de repente, se compromissa, mas não cumpre, a sua parte, não seja, a você assim também, quando você, utilizar, a sua energia, no sentido, de estabilizar, toda a força, tudo que você, realmente quer, em coisas, que são sólidas, que tem raízes, que podem oferecer, uma estrutura, verdadeira, daquilo que você busca, aí sim, aproveita, tudo que essa semana, de eclipse, demonstra para vocês, e vá com tudo, não adianta, olha as palavras, teimosia, cristalização, uma rotina, muito forte ali, que faz com que você, não saiba se renovar, você tem que aprender, utilizar a força, do seu otimismo natural, em coisas, que de repente, tragam, como eu próprio disse, a força do elemento, terra fixo, para que tudo flua, e terra, representa a realização, estabilidade, chega de mais ou menos, chega de coisas, que não estão, verdadeiramente, 100% junto de ti, tem que apostar, naquilo que realmente, é confiável, olha a palavra, peça confiabilidade, mas também demonstre, confiança da sua parte, para demonstrar, que vocês são fortes, tanto nas fluências, como nos desafios, aí sim, vendo as revelações, vocês tem condições, de tocar, e administrar, essa energia, de uma forma legal, agora o signo, que traz, o setor 3, que representa, o ar mutável, aprender, agir, de uma forma, um pouco mais descolada, mais solta, com tudo, que o eclipse, pode revelar, estou falando, de quem, estou falando, dos capricornianos, capricornianos, vocês estão, com a força, do plutão, retrógrado, aí, que novamente, entra na retrogadação, e fica aí, quase meio ano, e vocês caem, com a força do eclipse, no setor 3, o que representa, tudo isso, chegou o momento, de vocês agirem, com mais jovialidade, abrir a cabeça, para coisas novas, aí que está, procure observar, com essa força do eclipse, quais são as forças novas, que chegam para você, novos caminhos, onde você deve, se arriscar um pouquinho mais, revisando os pontos, daquilo que de repente, está te segurando, seria mais ou menos, assim na brincadeira, você vê um caminho novo, onde você deve, se arriscar um pouco, para aprender, e por que não, também ensinar, e com isso, você percebe, que tem algumas coisas, que te seguram, que fazem com que você, tenha medo, ou insegurança, de viver essa energia nova, não faça isso, se esse eclipse, demonstrar uma coisa legal, uma coisa que seja, realmente bacana, para que você, empregue o seu conhecimento, que tem uma sintonia, mental contigo, vá fundo, e procure aproveitar, as possíveis aberturas, que podem aparecer, como caminhos novos, a serem trilhados, então, tenha essa predisposição, e vocês também, têm ativado, a força da comunicação, chegou a hora de falar, chegou a hora, de não ficar segurando, energias, que você já deveria, ter colocado para fora, procura agora, com esse momento do eclipse, e colocar, mas lembrem-se, Mercúrio está retrógrado, revisando, junto com Plutão, que também está retrógrado, se vocês revisarem, todos os pontos, para não falar bobagem, ou ficar acreditando, escutando em bobagens, também, vocês têm uma força, muito forte, no sentido da comunicação, mas lembrem-se, com todas essas retorgradações, é necessário, revisar, então, essa força, no sentido de vocês, colocarem o que realmente, está em vocês, está extremamente forte, então, expressão, comunicação, e abertura, para coisas novas, mas revisando tudo, com muito cuidado, agora, nós vamos trabalhar, a energia, de um signo, que trabalha, o setor 4, que pode até, ter uns desafios, com o eclipse, com a força de Saturno, que está ali, eu estou falando de quem? Estou falando da energia, dos aquarianos, aquarianos, vocês caíram, no setor, correspondente, a água cardinal, a água ativa, ou seja, esse eclipse, pode ativar, muitas emoções, que estão aí, dentro de vocês, seria mais ou menos, assim, aquela água, que representa, aquela emoção, que estava tranquila, referente a alguma experiência, tudo pode começar, a ter uma ebulição, um pouco mais forte, que pode originar, alguns desafios, dar algumas dicas, para vocês, se vocês sentirem, que emoções legais, emoções bacanas, estão sendo vividas, estão sendo, vamos dizer assim, estão emergindo, de dentro do seu ser, e também das pessoas, que vocês estão envolvidos, é o momento, de desfrutar isso, veja essas revelações, e utilize, no sentido, de potencializar, emoções bacanas, já pelo contrário, se emoções, um pouco mais complicadas, emoções, que venham, de repente, atrapalhar, que estavam calmas, vem como um vulcão, ali, no seu sentido ativo, sentimentos desfocados, procure, não entrar no jogo, dessas energias emocionais, procure trabalhar, o seu equilíbrio, pense, pelo menos, o seguinte, uma semana, para eu segurar a onda, aprender a lidar, com esse tipo de energia, e não entrar em jogos, emocionais fortes, que podem vir, e colocar em provação, muito da sua paz, é o momento, de você trabalhar, a sua segurança, e também, de promover, a sua segurança, para as pessoas, que estão envolvidas contigo, então, muitas vezes, pessoas, que a gente até gosta, que estão bem próximas a nós, podem, de repente, para vocês, que tem aquário forte, no mapa, demonstrar, esse desequilíbrio, emocional, não entra nesse jogo, segura, a onda ali, surfa um pouco nela, mas não entra no rebuliço, que aí, todo mundo vai tomar um caldo, muito grande, acredito, que a dica ficou dada, né, agora, um signo, que trabalha o setor 5, que representa, a força do próprio, elemento fogo, mas o elemento fogo fixo, que representa, o alto astral, que deve ser cultivado, estou falando, dos piscianos, piscianos, vocês que estão, nessa semana, com a conjunção de Marte, junto com o Netuno, como existe, a força do elemento fogo fixo, que vocês caíram no setor 5, precisa procurar, trabalhar, a alegria do seu ser, então, seria como se, esse eclipse, demonstrasse para vocês, tudo que é alto astral, e tudo que é baixo astral, principalmente, incluindo, com essa conjunção, de Vênus com o Netuno, a energia, no sentido de você, começar a dar um direcionamento, bacana, para os seus sonhos, então, questionem vocês, piscianos, em toda e qualquer experiência, que vocês estejam vivendo, se tudo, que vocês planejaram, ou o que vocês têm, como anseios e desejos, isso está começando, a se realizar, e está te deixando feliz, autovalorizado, onde você pode utilizar, a sua criatividade, para essas realidades, que antes eram só ideias, e agora, estão se tornando, realidades firmes, fortes e realizadoras, na sua vida, ou, pelo contrário, a sua energia, começa a sentir, uma baixa, nessa semana, e você pode, principalmente, se autocobrar demais, tipo, onde que eu errei demais, por que que essas energias, não estão fluindo, por que que as coisas, não estão acontecendo, do jeito que eu queria, cuidado, para que essa energia, não te pressione demais, se as coisas, não fluírem, ou não demonstrarem, a alegria, que deve ser forte, e firme no seu coração, com as realizações, que podem acontecer, caso você, não perceba, o andamento disso, alguns errinhos, mais criatividade, deve ser utilizado, em relação a tudo, que de repente, baixa, ou que brocha, sua energia, procure trabalhar isso, de uma forma legal, ou seja, fazendo um resumo, como o setor 5, é o setor da criatividade, do amor, o setor, onde a gente, se autovaloriza, observa, tudo que eleva, o seu astral, coloca a sua força, ali em tudo, que for revelado, já os pontos, que baixam a sua energia, que tiram o seu prazer, tiram a sua alegria, observe os pontos, que devem ser melhorados, e através, desses mesmos pontos, você pode observar, agora com o eclipse, a possibilidade, de arrumá-los, simplesmente, fiquem atentos, em relação a isso, agora o signo, que cai no setor 6, que representa, a força da terra adaptável, estou falando de quem, estou falando, dos arianos, arianos, vocês que estão, com a força de Júpiter, que chegou aí, e vai fazer, as suas retrogradações, vai retornar, para a força de peixe, etc, não importa, o que eu diria, em relação ao setor 6, que é um setor, de terra adaptável, é o momento, de vocês, utilizarem, a força de vocês, com tudo, que o eclipse, pode demonstrar, o que necessita, ser arrumado, ajeitado, organizado, na sua vida, quem é que gosta, de bagunça, quem é que gosta, de coisas, que não estejam legais, que não estejam, arrumadas, que não tem, olha a palavra, que não tenham, um propósito, é o momento, de você observar, com bastante calma, o que realmente, está bagunçado, na sua vida, que precisa, de repente, da sua energia, no sentido de realização, aí a terra adaptável, para que você tenha, a possibilidade, de colocar, cada coisa, no seu lugar, estabelecendo, prioridades, e utilizando, essa força, maravilhosa, de Júpiter, que está aí, confiando, que ali, isto vai dar, mais certo, em relação a sua vida, e os seus propósitos, então, é o momento, de confiar, de otimizar, mas arrumando, e ajeitando, e não adianta, só falar, e não, realmente, colocar, e incidir, a sua energia pessoal, para que isso, seja arrumado, seja qual for a experiência, está com um relacionamento, bagunçado, vai lá, e arruma, tenta dar, um foco legal, para isso, um trabalho, que não está fluindo, uma parte financeira, que não está legal, organização, esta, é a palavra, por isso, que eu falei, repito novamente, é o momento, do elemento terra adaptável, e você só consegue, realmente, arrumar as coisas, se você incidir, com a sua energia pessoal, e se começou, olha a dica, termina, não adianta, ser aquele fogo de palha, que não, agora eu vou, arrumo, ajeito isso, que está bagunçado na minha vida, vai ali, faz um pouquinho, e daqui a pouco, no segundo, terceiro dia, já está toda essa zona, aproveite essa semana, e coloca, cada coisa, no seu lugar, estabelecendo, que são prioridades, aí sim, o eclipse está bem funcional, em relação a sua vida, agora, um signo, que trabalha, esta energia, no sentido, dos relacionamentos, e parcerias, ou seja, o setor de ar, cardinal, ou ativo, estou falando de quem, estou falando, dos taurinos, taurinos, vocês estão encerrando, este momento solar, essa semana, que são os últimos momentos, do sol, na sua energia, vocês estão, com a força de urano, a cabeça do dragão, está aí, agora, chegou o momento, de vocês observarem, com esse eclipse, quem realmente, está junto de vocês, ou não, por isso, que eu citei, é o setor, das parcerias, e dos relacionamentos, vamos supor, que você está, em um momento, muito solitário, e isso está, te incomodando, então, a grande revelação, é que chegou a hora, de você abrir, o seu coração, para novas possibilidades, novos relacionamentos, e novas parcerias, isso pode ser, num trabalho, de repente, você fala, se eu tivesse, uma abertura maior, para parcerias, e associações, possivelmente, a minha vida, iria andar mais, então, procure observar, se você está, com pessoas certas, se você está, em situações, que realmente, agregam, onde todo mundo, realmente, ajuda todo mundo, não adianta, toda hora, querer ajuda, toda hora, querer que os outros, te ajudem, e você, normalmente, não faz nada, mas fala, não, mas é isso, e aquilo, para com isso, chegou o momento, de você abrir, o seu coração, e entender, que o caminho do meio, é o caminho legal, que existe entre você, e todas as pessoas, que você sabe, que você necessita, procure trabalhar, a harmonização, de toda e qualquer oposição, que esteja presente, entre você, e as pessoas, no sentido, de perdoar, e também, pedir, o perdão, se for necessário, aí surge, o caminho do meio, então, é o eclipse, que pode apaziguar, ou dependendo, também, da sua força, e da sua teimosia, piorar, através de revelações, tudo que envolva, a parte de relacionamentos, parcerias, associações, seja qual for o ponto, todo mundo, sempre precisa de alguém, nem que seja, para conversar, para trocar, umas ideias, isso tanto pode ser, no mundo virtual, como não, procura observar, nesse eclipse, onde estão as coisas, que ainda devem ser, trabalhadas, para que o caminho do meio, exista, tanto da sua parte, como também, da parte dos outros, que estão, em relação, a sua vida pessoal, e suas experiências, essa é a dica principal, para vocês taurinos, agora nós vamos trabalhar, a força de um signo, que também traz, uma importância, muito grande, essa semana, porque mercúrio, que está na sua, retrogradação, traz exatamente, a energia, em cima, da força, desse signo, no final de semana, nós estamos falando, de quem? Dos geminianos, que caem no setor, da água fixa, geminianos, muita atenção, com o mercúrio, retrógrado, que está aí, junto com o sol, que chega, no final de semana, que vai ter, esse encontro, é um momento, de extrema revelação, para vocês, principalmente, no final de semana, como vocês, caíram no setor 8, ou no desenvolvimento, da mandala, onde vocês, trabalham, a energia, da água fixa, as suas emoções, ou a forma, como você, lida, com as experiências, que chegam, para você, são determinantes, para o seu êxito, ou para a acentuação, dos seus erros, o que representaria isso? Se os desafios, vierem, principalmente, no final de semana, tipo, você percebe, caramba, olha como isso aqui, pegou um direcionamento, que eu não queria, envolvendo pessoas, você mesmo errando, ou o erro de outras pessoas, chegando para vocês, cuidado, para não deixar, a energia emocional, ficar descontrolada, com isso, porque você vai ter, uma força emocional, muito grande, e repito, principalmente, no final da semana, caso você observe, um êxito, por que não? Isso pode acontecer, você fala, caramba, olha que caminho, que se abriu, que energia legal, é a hora de você, colocar a sua força, mas lembre-se, de uma coisa, o novo, só pode chegar, se as energias, que já deveriam ter ido embora, derem um tempo, em relação a sua força pessoal, como é que você pode, colocar algo, dentro de uma caixa, se aquela caixa está cheia, não vai conseguir, se encaixar, então lembre-se, inicialmente, controle emocional, para não utilizar, uma energia, ou uma força emocional, de forma desfocada, e este próprio controle emocional, pode propiciar para você, que determinadas energias, que você percebe, que já deveriam ter ido embora, do seu ser, realmente, sigam o seu caminho, e você tem a oportunidade, do novo chegar, se não tiver lugar, para encaixar o novo, é sinal, que algumas coisinhas ali, que você já deveria ter reciclado, estão ali, ocupando esse espaço, medite isso, em relação a qualquer, experiência, da sua vida, agora, nós vamos falar, de um signo, que começa a partir, desse final de semana, entrar no inferno astral, e essa energia, faz com que a, força de Lilith, que está ali, forte, firme e presente, seja ativada, é um momento, de muito cuidado, pode até ter fluência, no eclipse, mas tem que tomar cuidado, estou falando, dos cancerianos, como a lua, né, eclipsada, inicia o seu ciclo cheio, em um signo de água, vocês caíram, como o signo de água, no setor nove, que é um momento, de fogo, mas a energia, do elemento fogo, mutável, adaptável, e vocês estão com Lilith, e vão entrar no inferno astral, qual a dica, chegou, o momento, de explorar mais, chegou, o momento, do caranguejo, você que tem câncer, forte no mapa, parar de ficar, só naquele seu cantinho, andando de lado, ali, aconteceu alguma coisa, e entra ali, para dentro da areia, ou para o mangue, não importa onde que seja, chegou a hora de você explorar mais, de você sair da sua zona de segurança, mas não esqueçam, se você for guiado por Lilith, que são sentimentos densos, prejudicando as pessoas, que estão próximas a você, ou mesmo, precisando utilizar demais, a sua energia, sendo que ela começa, se entrar em baixa, a partir do dia 20, no final de semana, tudo pode ser arriscado demais, então, corra os seus riscos, mas de uma forma, onde você observa, com cuidado, cada um dos lugares, onde você está pisando, não pode ter, muito despêndio de energia, ou seja, se vocês forem guiados, por Lilith, que está aí, que é uma energia, praticamente nova, que te acompanha, praticamente, por todo 2022, ou seja, sentimentos, onde você não está feliz, fala, quer saber, eu vou fazer isso, não estou nem aí, você vai se dar mal, ou se você utilizar, essa energia, ou esse ímpeto, de exploração, para coisas, que de repente, você vai ter que doar, muito da sua energia, e você não tem tempo, ou mesmo, não tem todo o gás vibracional, para que a coisa flua, você também está entrando, numa roubada, então, pesquise, com bastante cuidado, pesquise, de uma forma, bem atenta, como você vai lidar, com as energias, e com as experiências, que o eclipse, que tem a lua, que rege a sua força, que está mil por hora, nessa semana cheia, o que é demonstrado, para você, não dê um passo maior, que a perna, porque você vai cair, e não queira, caminhar, com energias densas, sendo elas, os guias, das suas experiências, antes de caminhar, trabalhe elas, para que você, não faça besteira, essas são as dicas, principais, para vocês, que tem câncer, forte no mapa, agora, nós vamos trabalhar, a energia, de um signo, que está, no meio do céu, que representa, o zênite, com a força do eclipse, pode ter alguns desafios, pode, mas tem tudo, para fazer, a energia fluir, se souber, trabalhar, a energia, do elemento terra, no sentido, de atividade, estou falando, dos leoninos, leoninos, a força do eclipse, ela pode, de repente, mostrar para você, muitas conquistas, que podem ser atingidas, se você tiver a coragem, e o êxito, de vivê-las, ou seja, os desafios, que nos fazem crescer, seria assim, como se essa frase, resumisse, tudo que eu gostaria, de passar para vocês, que possuem leão forte, no mapa, os desafios, que nos fazem crescer, então, se você se defrontar, nessa semana, com determinadas experiências, vocês que estão, no ápice da montanha, vocês terão, um poder de observação, como nenhum outro signo, se vocês ficarem atentos, quais são os sinais, que o universo, nos demonstra, se você ver, que existem, alguns desafios, a serem corridos ali, e você está, com um pouco de receio, você pode estar, fechando, muitas oportunidades, para que você, tenha um crescimento, muito grande, em relação, a sua própria pessoa, seja, qual for o tipo, de experiência, carreira, financeiro, relacionamento, então, é o momento, de você, observar, as oportunidades, que aparecem, e se elas, forem desafiadoras, por isso, que eu falei, aquela frase, que são os desafios, que nos fazem crescer, se elas, forem desafiadoras, é um sinal, que realmente, você deve, viver, caso, não apareça nada, ok, continua na sua, na boa, vai vendo, como eu disse, vocês estão, no ápice do morro ali, setor 10 da terra, vendo o que todo mundo, está fazendo, e onde você pode, inserir a sua energia, mas se aparecerem, caminhos, revelações, que venham trazer, de repente, mesmo através, da linguagem, do rigor, ou do desafio, caramba, será que eu devo, me arriscar aí, veja isso, com bastante cuidado, lembre-se, que o mercúrio, está retrógrado, cuidado, com muita falácia, e pouca realização, porque vocês, caíram no setor, da terra ativo, mas se você, ver que existe, essa possibilidade, e o risco, eu acredito, que vocês, deveriam pensar, com bastante carinho, seja qual for a experiência, e seguir adiante, essa é a dica, que eu gostaria, de dar para vocês, agora, um signo, que cai na energia, do elemento, ar fixo, que representa, a troca, com grupos, interações, com energias, onde o conhecimento, é trocado, de uma forma bacana, já vou explicar, isso melhor, estou falando, de quem? Estou falando, dos virginianos, virginianos, o elemento, ar fixo, ou a força, do setor 11, na astrologia, que vocês, caíram, representa, toda a interação, que você troca, com pessoas, ou situações, que você, realmente, tem, uma sintonia, onde você fala, pô, aqui rola uma sintonia, aqui todo mundo, realmente, está junto, a palavra, que resumiria isso, amizade, então, observe, com bastante critério, com tudo, que pode ser revelado, nessa semana, quem realmente, é seu amigo, que tem coragem, de muitas vezes, chegar para você, e lançar uma crítica, essa palavra, você adora, né, que lança uma crítica, mas uma crítica, verdadeira, tipo, nossa, olha, acordei, ou mesmo, que aponta, novos caminhos, novas realidades, o ar fixo, representa o conteúdo, o conhecimento, que você possui, por isso, que a amizade, é feita, com este conteúdo, as pessoas, entram, numa sintonia, numa sinergia, verdadeira, não é falso, não é superficial, por isso, que é fixo, por isso, que é firme, por isso, que é durável, então, observe os seus grupos, tanto no sentido virtual, como também no presencial, quais são as pessoas, os grupos que realmente agregam valores para ti, se você ficar atento, tudo que for falso, olha a dica, você fala, caramba, ali, olha, eu pensei que tinha uma fluência, que ali a coisa era legal, e a coisa não é bem por aí, tipo, os falsos amigos, aqueles que gostam de te dar tapinha nas costas, quando você está bem, mas quando você não está bem, não gostam de estar junto contigo, às vezes, não precisa nem ser amigo, pode ser um relacionamento que você tem, uma parceria, uma associação, muita atenção a isso, que tudo pode ser revelado, como também, aqueles que muitas vezes, você viu uma sintonia, mas ficou um pouco incomodado, onde você falou assim, poxa, ali já lançaram uma crítica que eu não gostei, de repente, essa crítica pode ter sido, um alerta, para que realmente você melhorasse, como ser ou como pessoa, então é o momento de ver esse conteúdo real, onde estão as verdadeiras sintonias, as sincronicidades das suas experiências, com a sua própria vida como um todo, observe quem é amigo, se você está no grupo certo, ou se você está no grupo errado, naquele grupo onde não existe nenhum reconhecimento, do que você pode oferecer, onde você não pode ser livre e verdadeiro, você tem essa possibilidade, de saber separar esse joio do trigo, com todas as revelações que chegam para você, observe com muito cuidado e carinho, nessa semana eclipsada de lua cheia, agora o signo que ficou por último, que representa diretamente o setor 12, o setor da água mutável, onde existe uma assimilação muito grande das experiências, estou falando de quem? Estou falando dos Librianos, Librianos é um momento fantástico, com o eclipse que nós estamos tendo, de vocês observarem as experiências que o seu coração, que a sua energia emocional, quer que realmente fique próximo a você, e quais são as experiências que você fala, que chegou no limite, que finalizou, então deixa, eu não quero isso dentro do meu coração e da minha mente, então é um momento onde você, nós poderíamos dizer, é um momento de colheita, colheita principalmente emocional, de acordo com o setor que vocês caíram na mandala, de você perceber o que te faz bem, e o que não te faz bem, de você observar, não isso tal, vale a pena ainda eu ficar junto, ah, tem desafio, mas a gente se entende, eu quero que isso fique junto comigo, nesse momento onde o eclipse revela tudo, eu quero esse tipo de energia comigo, tem uns perrenguinhos, ok, mas eu quero, como também aquilo que, pô caramba, por que que eu perco tanto a minha energia, com esse tipo de força e experiência, não quero mais, o meu coração assimilando isso, afrouxa a energia com isso, deixa embora, porque se for superficial, você vai ver que vai embora naturalmente, então chegou o momento de você fazer essa colheita, de você ficar realmente com o que vale a pena, muitas vezes os desafios, eles representam energias que vão, se nós topamos ficar com eles, vão nos trazer uma força incrível, porque são eles, como eu já falei, por os outros signos anteriores, que nos fazem crescer, então você tem que observar isso, com carinho, Libriano, observa com a paz do seu coração, o que realmente você quer que fique no seu coração, o que você não quer, deixe bem claro com as revelações, que podem chegar nesta semana, que ali você não abre mais nenhum duto, para que isso fique presente ali, você verá que o que tem que ir, realmente vai embora, e o que tem que ficar, fica, então muita atenção, em relação a todos esses pontos, então estas são as dicas, para os 12 signos, que eu deixo aqui para vocês, em relação a essa semana, extremamente reveladora, de eclipse lunar total, aproveitem as dicas, e sigam em frente, seja qual for a experiência, e não esqueçam, dia 18, caso você esteja vendo esse vídeo, até quarta-feira, às 20 horas, vou fazer um super live, do poder da astrologia 2022, falando dos movimentos, que ainda estão presentes, até o final do ano, e você terá, mesmo sem entender nada da astrologia, de repente utilizar isso, de uma forma prática, no seu mapa astrológico, será muito bacana, a Luisa Tamer, está aí no chat, caso você não esteja, ao vivo aqui com a gente, depois olhe ali, o primeiro comentário do vídeo, ali vai ter o link, para você se inscrever, para você não esquecer, e fazer parte, dessa turma fantástica, que sempre é formada, nessas lives, totalmente online, e gratuitas, que eu faço mensalmente, então é isso galera, estas eram as dicas, que eu queria dar para vocês, e aqui como sempre falo, está o meu site, entrando no meu site, ali vocês tem, os meus cursos online, onde você pode se tornar, um profissional, não só de astrologia, como também de tarô, cabalá, e mudar a sua vida, se você se empenhar, você vai ver, que com um pequeno custo, porque os cursos, são parcelados, em 12 vezes, você pode se tornar, um profissional, em poucos meses, óbvio, que você vai estar, no comecinho ainda, mas se você for humilde, você já começa, um novo, um novo caminho, uma nova profissão, e muda a sua vida, ou utiliza, esse conhecimento passado, até o final da sua vida, para sempre ter aberturas, em tudo que estiver, mal resolvido, ou bloqueado, astrologia é mágica, quando a gente, compreende, esses mistérios, é isso galera, esta era, as dicas, que eu gostaria, de dar para vocês, em relação, a força do eclipse, que está mil por hora, hoje, que é dia 16, uma força incrível, para fazer as coisas fluírem, e não percam, a oportunidade, de enxergar, tudo que pode ser revelado, e encerro, meu vídeo, como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente, em todos nós, grande beijo, na sua mente, no seu coração, até o nosso próximo, bate-papo amanhã, 10 horas eu estou aqui, dia 18 também, grande beijo. Tchau. 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 Tchau.